O Plano Estadual de Segurança Rural é uma ação dentro do programa Estado Presente. Nós já estamos desenvolvendo diversas atividades ligadas ao campo, para a gente coibir criminalidade na área rural, mas agora nós estamos organizando essa ação e tomando novas medidas, como por exemplo a criação de uma delegacia especializada em crimes rurais. Também nós estamos antecipando a operação colheita e fazendo investimento em infraestrutura, automóveis, tecnologia. Essa atitude do governador, sua equipe, polícia militar e polícia civil, dá um grande passo para resgatar a confiança dos nossos cidadãos do interior, que já estavam, assim, temendo até pernoitar nas propriedades rurais. Projeto que contempla toda a segurança das comunidades rurais representadas pelas entidades. Além desse plano que busca otimizar a segurança no campo, nós entregamos a computação embarcada, nós otimizamos o telefagrante da Polícia Civil, o TCO da Polícia Militar, reestruturamos unidades, compramos viaturas. Gostaria de agradecer a confiança do governador Renato Casagrande, a confiança das comunidades, a todos que nos cobraram, nos pediram segurança pública, que é uma pauta muito difícil, mas agradecer a compreensão e mostrar mais uma vez todo o trabalho que nós fizemos em prol das comunidades.